Vamos voltar? Vamos lá então? Compartilhar aqui pra gente ir ganhando tempo, né? Coisa ainda pra gente ver. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Artigo 55. Vai cortar um pouquinho aí, mas tudo bem. Os associados... Lembra, nós estamos na associação, né? Então a gente ainda está falando sobre associação. Vocês ainda estão entendendo, nós estamos construindo a associação. Os associados devem ter direitos iguais. Os associados devem ter direitos iguais. Mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Gente, isso é muito legal. Dentro de uma associação, todo mundo tem o mesmo direito. Tá bom? Dentro de uma associação, todos, sem exceção, têm o mesmo direito. Todo mundo. Todo mundo tem direito igual. A diferença é, eu posso ter categorias de sócios que são diferentes. Eu não estou falando que os direitos são diferentes. Eu estou falando que existem categorias de sócios diferentes. Por exemplo, quem conhece clube, irapogô, qualquer outro clube, sabe que existe uma categoria de sócio que se chama sócio remídeo. O que é o sócio remídeo? Sócio remídeo é o sócio que sofre uma remissão. Professor, tá. E aí? Sim, gente. Sócio remídeo é aquele sócio que não paga a manutenção. Por quê? Ou porque, em um determinado tempo, ele deu mais dinheiro. Ou quando o clube estava precisando de alguma coisa, ele foi lá e ajudou nisso. É uma categoria diferente. Ou porque o clube precisava de novos associados. E, para incentivar as pessoas, fez uma categoria. O título é mil, mas quem pagar três mil, compra o remídeo, por exemplo. É sócio do mesmo jeito. Ele só não tem um dever. Pagar a taxa de manutenção. Só isso. O resto é tudo igual. Então, pode criar? Claro que pode. Claro que você pode criar essa categoria de incentivo. Ah, o clube quer fazer, a nossa associação do IEF, quer fazer uma piscina olímpica. Nossa piscina é comum. Nós queremos fazer uma piscina olímpica, porque nós vamos incentivar os professores a competir em natação, por exemplo. Ou não. Então, querendo fazer uma pista de atletismo, porque tem professor que corre, nós queremos botar eles para correr. E vamos fazer uma competição de corrida lá. Aí, o que a gente chega? Fala, professores. Nós estamos querendo construir, né? Nós estamos usando para construir aí 200, 300, 500 mil reais. Para construir o que a gente quer, sei lá, né? E para isso, nós fizemos 50 cotas de 10 mil reais. E esses 50 remídeos. Pode botar a família tudo e não paga mensalidade. Pode? Pode. Bom, isso é isso que acontece. E a lei até incentiva isso, né? Porque quando a lei fala que o Estatuto poderá instituir categorias como atalhos especiais, é uma incentivada nisso. Para que você tenha outros meios arrecadatórios, que não simplesmente as manutenções. Bom? A qualidade do associado é intransmitível, transmissível. Cara, você comprou o título. Você é sócio? Você não pode transmitir. Não pode. Eu chegar e querer passar para outro? Não pode. Professor não pode. Não pode. Não pode. Isso é direito. Salvo se o Estatuto não dispuser. Está vendo o que eu disse? Direito sempre tem uma brechinha, sempre tem um buraquinho. O sócio não pode transmitir burras. Por quê? Porque não. Isso não é um compra e venda. Se não, o que ia acontecer? Ia virar aquela festa que a gente conhece. As pessoas iam começar a fazer compra e venda. Ia valorizar, desvalorizar determinado clube. O cara ia comprar já pensando no lucro para frente, no ágio que ele receberia lá na frente. E aí, o associado passa a obter lucro pela cota. Isso não pode. Agora, o Estatuto pode dar a chance da pessoa fazer isso. O Estatuto pode deixar a pessoa fazer isso. Ele coloca o que precisa ser feito, como precisa ser feito, para que haja a transmissão da associação de cota. E aí, pode ser feito. Tá bom? Mas, só se o Estatuto falar que pode. Pela lei, não pode. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal, quer dizer, se ele for o dono do título, for ele que tiver o título do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si. Isso não importará, primeiramente, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro. Novamente, salvo disposição diversa do Estatuto. Então, olha só. Eu sou o sócio. Quero vender. Cansei. Cansei, enjoei, enche o saco. Não vento mais isso aqui. Quero vender esse piloto. Ah, rápido possível. Quer me livrar disso aqui. Elefante branco. Não quero. Vou vender. Vou vender. Vendi. Quem comprou, fui eu. Quem foi admitido no quadro social, fui eu. Eu vendi para uma pessoa. Isso não significa que ela se torne associada. Por quê? Eu não sei se ela tem todos os pré-requisitos. Vou voltar para a CTIF. Associação dos Servidores do IEP. A CEF, a CIF. Lá que eu criei. Vou voltar para ela. Eu cansei, enjoei, enche o saco. Quero ir embora. Não quero mais saber de nada. Vou vender essa porcaria. Mudar de cidade. Vou vender essa porcaria. Ofereço na escola. Ninguém quer. Eu ofereço fora da escola. Uma pessoa se interessa. Fala, não, legal. Eu estou de olho ali. Não é alguém lá. Não vai no clube. Então, pode ser legal encontrar. Eu quero. Não vou comprar. E compra. Uma das coisas que falava no estatuto, era que para ser associado a essa associação, precisava ser servidor do IFTM. Essa pessoa que comprou não é servidor do IFTM. Essa pessoa que comprou não tem vínculos com o IFTM. Ela pode ser associada? Não. Está até claro. Para ser associado, você precisa ter vínculo com o IFTM. Ponto final. Para vocês terem uma ideia, se falar que o vínculo tem que ser com o IFTM e com o Zuberaba, quem for servidor da reitoria, não pode ser sócio do clube. Salvo ser o estatuto de falar que pode. Entendeu? Geralmente, o que acontece? A pessoa compra o título e apresenta os pré-requisitos. Mostra que tem os pré-requisitos para ser sócio. O clube se reúne, faz a assembleia e decide se realmente é sócio ou não. Se for, aceita. Se não for, fala valeu galera, valeu, parabéns pela compra, agora você vai ter que vender. Ou nós vamos matar essa ação. Agora, se o estatuto falar que não, não tem nada disso, quem comprou é sócio, quem comprou é sócio e acabou. Está bom? Beleza? A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa. Olha que não é a demissão, é a exclusão. Vou até voltar. Aqui, admissão, demissão e exclusão. Então, não está falando de demissão, está falando de exclusão. Sócio que é justa causa. Assim reconhecido em procedimentos que assegura o direito de defesa e de recurso. Nos termos previstos no estatuto. Então, eu vou excluir um sócio, porque ele cometeu uma falha que estava escrito lá no meu estatuto, que ele não podia ter cometido. Vamos excluir? Vamos. Vamos excluir ele. Ele achou que não. Ele achou que estava certo. Que tudo que ele fez estava certo. Quem está errado sou eu. Ele está certinho. Ele fez tudo como deveria fazer. E é o que está errado. Aí nós vamos dar o direito de defesa a ele. Por exemplo, ficou três meses sem pagar, está fora. Uma falam aí, está fora. Aí ele chega e fala, pera, 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 pera. Eu até concordo. Eu concordo com vocês. Mas eu perdi meu emprego. Aqui, ó. Eu não tenho como pagar agora. E eu vou pagar. Ó, fui sócio 15 anos. Paguei todo dia. De 15 anos, ó. agora, por causa da pandemia eu perdi meu emprego e eu não pude pagar então eu quero que vocês me dão esse voto de confiança eu quero que vocês me dão essa possibilidade de eu continuar como associado e assim que eu arrumo um emprego eu pago o clube pode chegar, os associados podem reunir em assembleia e falar desculpas aceitas, beleza vamos embora porque não acharam que a causa da demissão foi justa acharam que realmente era uma pessoa cumpridora e que perdeu o emprego por que não? tá bom? então é isso que está falando a lei que para ser excluído do quadro de associados ele precisa ter justa causa e tem que deixar tudo bem explicadinho para ele se assegurar o seu a sua defesa e os seus recursos quem que deixa isso? o estatuto gente agora presta atenção vamos aprender um pouquinho mais de direito de leis como eu falei ah eu não vou ser advogado pra que que eu tô vendo essa porcaria vocês estão vendo pra aprender vocês estão vendo pra ser cidadão pra ser cidadãos melhores então vamos aprender existe uma diferença enorme entre olha aqui a qualidade é intermissível se o estatuto não despiser o contrário então o estatuto aqui no artigo 56 aqui no artigo 56 o que que tá falando? que o estatuto pode dispor o contrário a lei e tá tudo bem aqui no 57 não ele tá falando que o estatuto tem que descrever os direitos que o artigo fala que ele tem isso é direito a leitura num texto legal nos revela o que que o texto quer dizer enquanto no 56 ele fala isso aqui é A mas se o estatuto falar que é B é aceitável porque o estatuto ele não é soberano à lei mas o estatuto pode regular sobre esse assunto no 57 ele fala que não isso é A e o estatuto tem que falar porque que é A e o que eu tenho que fazer pra defender que A é A entenderam? então ó isso é direito aprendam aprendam as leis aprendam a ler as leis pra não ser uma geração tão ruim de legalidade como a nossa por exemplo vamos mudar vamos mudar agora vamos falar de fundação agora agora vocês vão entender como que eu abri a aula e porque que eu abri a aula daquela maneira lá no primeiro bloco lá na aula 10 artigo 62 para criar uma fundação a fundação fundação seu instituidor fará por escritura pública o testamento anota isso aqui anota isso porque que é hiper importante o testamento dotação especial do que? de bens livres especificando escrevendo discriminando e anotando o que? o fim a que se destina e declarando se quiser a maneira de administrar profe do céu então é isso é isso uma fundação é exatamente uma sociedade composta por patrimônio a fundação não é composta por pessoas tá? vão me entender? eu vou sair daqui vocês vão me ver depois a gente volta pra cá vamos lá fundação nós temos um monte vocês devem conhecer 200 mil fundações fundação Roberto Marinho fundação Bradesco fundação Akatu fundação Natura fundação o Boticário um monte um monte o que que é a fundação? eu professor Beto ganho mega cena da virada no final desse ano agora ganho ali um prêmio de 200 milhões de reais coisa pouca né? dinheiro de pinga pinga bem bem curtida dinheiro de todas as pingas do mundo praticamente vou lá ganho 200 milhões de reais e durante minha vida esse patrimônio cresce 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 mas eu não largo o IF por exemplo não largo e conforme for passando o tempo eu tô vendo que como eu já vejo hoje a inteligência emocional dos meninos é cada vez mais fraca nós estamos cada vez com menos inteligência emocional isso é uma coisa que eu tô descobrindo eu tô olhando eu tô vendo eu tô reparando daqui uns 10 anos eu falo não não dá não dá pra eu atuar só no IF isso tá espalhado são todas as escolas públicas de Beirado então nós vamos mudar nós vamos fazer uma coisa diferente eu pego 10 milhões do meu patrimônio vou num cartório eu estou vivo não daqui 10 anos estou vivo eu vou no cartório e lá no cartório o que que eu vou fazer eu vou chegar e falar ó tá vendo esses 10 milhões eu quero que se crie uma fundação com esses 10 milhões pra levar inteligência emocional pros meninos e põe o nome da Manoela que eu vou passar aqui vai chamar fundação Manoela Pedroso Manoela Bastos Pedroso beleza? beleza vão criar eu falo como que ela deve ser administrada eu falei qual que é o fim levar a inteligência emocional pros meninos e pronto tá criada a fundação eu falei que eu sou sócio eu falei que eu administro eu dei o dinheiro eu dei o dinheiro e o nome e tá criado se for daqui 50 anos quando eu morrer se for depois de um tempo quando eu morrer aí sim o que que nós vamos ter? o testamento aí eu posso fazer a fundação deixar a fundação por testamento tá mas agora não agora não agora eu tô vivo vai por escritura pública o que que é isso? vou no cartório e falo ó eu quero deixar então olha só até agora nós falamos de pessoas são pessoas que se juntam pra determinada causa pra determinada coisa agora não agora é um patrimônio que é separado é um patrimônio pessoal meu que é separado de mim e vai pra essa fundação a partir desse momento esses 10 milhões não fazem mais parte da minha vida esses 10 milhões não são mais parte minha a partir desse momento esses 10 milhões nem comigo tem relação eles são da fundação tá professor legal qual que é a função disso? enquanto na associação as pessoas pagam pra manter na fundação ela acontece uma coisa um pouco diferente ela se mantém pelo patrimônio pela renda do patrimônio então aquele patrimônio de 10 milhões ele vai ficar quietinho e nós vamos pegar só a renda dos 10 milhões e vamos aplicar a renda dos 10 milhões ah mas as pessoas podem contribuir pra pra que essa fundação cresça podem claro não só podem como devem tá não só podem como devem fazer isso fazer essas contribuições então você tem várias pessoas inclusive eu posso contribuir sem problema nenhum só que os 10 milhões iniciais não podem ser usados pra nada eles estão travados para a fundação entendeu? a fundação trabalha com isso isso e aquilo tem dinheiro pra isso e isso mas não tem dinheiro pra aquilo pode arrumar financiadores mas os 10 milhões ficam travados eles são o sócio sócio dessa fundação entenderam? é assim que funciona as fundações por isso que eu falei patrimônio pessoal pode ser patrimônio meu ou fundação boticária patrimônio boticário foi o boticário que tirou isso aí deu fundação natura foi a natura que tirou isso aqui pode ser uma fundação no clube é fundação rotária do Rotary Club que patrocina vacinas contra folio agora está entrando na educação na alfabetização a fundação rotária ela tem o patrimônio em si dela da fundação que é em mexe que ela usa pra manter várias coisas só que todos os anos todos os meses praticamente os rotarianos os participantes do Rotary vão lá e dão dinheiro dão dinheiro para as pessoas para a fundação rotária manter os projetos que ela tem entendeu então qualquer pessoa qualquer empresa qualquer clube qualquer um pode ter o seu sua fundação é só pegar um patrimônio destacar o patrimônio e colocar professor esse patrimônio é só em grana claro que não claro que não é só em grana esse patrimônio nem em grana mas principalmente pode ser em bens dê uma fazenda dê uma fazenda mais um dinheirinho para ajudar pode? pode dê uma fazenda um carro mais um dinheirinho pode? pode tá bom? então essa é a fundação e nós vamos agora a partir do próximo bloco nadar nas fundações valeu galera até já já